É o lançamento da primeira pedra para a pavimentação de uma das principais avenidas do distrito de Omuini. Um ato que foi procedido por Juvial Cetina, a presidente do Conselho Municipal do mesmo nome. São mais de 300 metros e serão investidos mais de 6 milhões de meticais. Nós reconhecemos que ainda é pouco, porque conforme estão a ver, é uma rua com duas faixas. E para nós é um pouco difícil explicar aos munícipes que só vamos fazer apenas uma intervenção para uma única faixa. Por isso, neste momento, estamos negociando, estamos no terreno para tentar ver qual é a possibilidade de o mais rápido possível conseguirmos fundo no sentido de também ser intervencionada a outra faixa. Mas também, como podem constatar, a nossa vila está com as vias totalmente destruídas. Elas todas estão destruídas, porque depois da guerra nunca houve um programa de debilitação, mas também esta vila sofre ciclicamente fenômeno de erosão. Então, anualmente, as vias vão ficando cada vez mais esburacadas. Significa que há um trabalho muito forte que tem que ser feito para a reconstrução dessas vias. As máquinas já estão a arrancar no terreno e os automobilistas olham com muita satisfação e dizem que o martírio por eles vivido poderá ficar para trás. O que é que vai melhorar para vocês com o automobilismo? A estrada em si, sim. A estrada em si, saltos também vão se diminuir. Então nós vamos poder andar bem, sim. Sofriam muito? Muito, muito mesmo. Quais são os prejuízos que vocês enfrentavam por conta desta situação da viada? Rótulas de carro caíam, até cruzetas de carro, estragavam-se os caros. Mas, epa, agora com essa melhoria aqui, vamos poder ficar bem. A presidente do Conselho Municipal de Omuni pediu ao empreteiro a cumprir com os prazos estipulados. É um trabalho que pode ser feito em pouco tempo. Dentro de 45, 60 dias, nós gostaríamos de ter esta via já pronta, mas com uma grande qualidade, porque conforme falamos, o Omuni, devido a sua localização geográfica, estas vias sofrem ciclicamente fenomenal. Então, se o trabalho não for bem feito, este trabalho não vai nos levar a nenhum sítio. Daqui a um ano ou algum tempo, teremos de novo esse problema das vias. Então, a recomendação que gostaríamos de deixar como Conselho Municipal é que o empreiteiro fosse uma pessoa responsável, acima de tudo, e pudéssemos passar um trabalho de qualidade para os nossos munícipes e que seja feito também em um tempo recorte. Segundo a presidente, a rua que será pavimentada poderá contar com valas de drenagem para o escoamento das águas pluviais.